Sou Sandra Galego, coordenadora do Programa de Pós-Graduação Terapia Ocupacional e Processos de Inclusão Social da Faculdade de Medicina da USP. Este programa de mestrado profissional foi iniciado em 2019 e se propõe a formação de pesquisadores sobre os processos de inclusão social que envolvem crianças e adultos com deficiências, com sofrimento psíquico, doenças crônicas, pessoas idosas, pessoas em situação de vulnerabilidade social por violação de direitos, entre outros segmentos entre os quais a terapia ocupacional tem atuado. A nossa área de concentração, terapia ocupacional, contextos comunitários e inclusão social, expressa o entendimento que a manutenção e o fortalecimento dos vínculos sociais e comunitários em suas diferentes expressões é parte essencial do trabalho dos terapeutas ocupacionais na esfera da inclusão social. Temos duas linhas de atuação técnico-científica. A linha cotidiano cultura e participação na infância na adolescência aborda as questões relativas ao processo de inclusão social e suas inter-relações com desenvolvimento integral, inclusão escolar, desinstitucionalização, participação social, acesso à cultura e às artes. A linha participação social, trabalho, convivência e cuidado com adultos e idosos aborda questões relativas ao isolamento domiciliar, restrições à realização de atividades cotidianas, inserção precária ou a falta de acesso ao trabalho, desinstitucionalização e convivência comunitária, preconceito e discriminação. Nosso programa tem a duração de até 36 meses, é necessário o cumprimento de 32 créditos em disciplinas e, para conclusão, a elaboração de dissertação e artigo e a apresentação de produto com aplicabilidade prática na esfera profissional. Nossas disciplinas estão disponíveis para ser conhecidas no sítio eletrônico. A entrada anual no programa é por processo seletivo, com prova escrita dissertativa, análise de currículo convite, análise e arguição oral sobre o pré-projeto de pesquisa. São 15 vagas, sendo 11 de ampla concorrência e 4 destinadas a ações afirmativas. Nossas atividades são desenvolvidas na Faculdade de Medicina da USP, em Pinheiros, e no Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, na Universidade Universitária, onde os nossos laboratórios de pesquisa estão situados. Venha nos conhecer. Guardamos vocês.